rachaduras, até deixa eu fazer uma correção aqui, eu falei do nosso Gustavo Duarte, do Ução e quem tá no plantão com o Igor Kremer hoje é o nosso Rogério Mori, que era, que é experiente na área e Rogério, desculpa aí, eu sei que você tá me ouvindo no retorno aí, tá bom? Igor, qual a informação que chegou pra você aí? Tá, eu tô conversando com os moradores aqui, até me desculpa essa desatenção, os moradores estão aqui, agora tá chegando vários moradores falando, ó, na minha casa também, tem buraco na rua, enfim, tem uma resposta aqui então, é o seguinte, segundo a resposta que conseguimos, faz seis meses que a rede de esgotos tá liberada, proprietários não fizeram então a ligação do imóvel com a rede coletora por conta disso e por ter fossa na calçada de forma irregular, lei municipal não permite, aí com isso houve rachadura nas residências, as casas têm fossa na calçada e com os volumes de chuva houve dano aos imóveis, essa nota que a gente conseguiu então, das atorquias águas sarandir sobre esta situação aqui, nós estamos mostrando ao vivo pro Cidade Alerta. Conversei com o morador da casa que nós entramos agora, sobre essa ligação da rede coletora, ele realmente falou que não foi feita de nenhumas casas, a rede esgotos passou por aqui, mas não foi feita essa ligação, Nader, mas eles são inquilinos, os proprietários então que deveriam fazer essa ligação, segundo os próprios moradores, eles não têm essa resposta oficial. Aquela moradora que você disse que iria vir até aqui pra levar a gente no buraco, ela trouxe aqui a imagem e já desceu lá porque a casa dela fica cerca de duas, três esquinas daqui. Teve outra moradora, você falou que na tua casa também tá tendo problema? Aonde que é a tua casa? A de frente? Vamos ali, nós estamos ao vivo, como que é teu nome? Meu é Carol. Carol, quanto tempo você mora aqui? Aqui faz dois anos. Dois anos? Começou só agora esse problema? Sim, das rachaduras a gente percebeu só agora depois que esse bueiro começou. Vamos lá, vamos lá. Vem Rogério, vem aqui com o pessoal do Cidade Alerta ao vivo. Assim, claro que ela está menor do que a da nossa vizinha, mas essa rachadura ela não tinha. Já começou a apresentar... Já começou a apresentar... É. Aqui, ó Rogério, só pra mostrar bem quem tá em casa, essa é a rachadura que ela tá falando, ó. Então ela começou a apresentar danos, por mais que sejam pequenos, aqui nessa situação. Vamos aqui, vamos aqui. E começou a fechar o tempo aqui em Sarantina, os moradores ficam assustados. A moradora falou, ó, começou a fechar o tempo. Aqui, outra rachadura, essa aqui é o mudo. Era uma folha de papel. Hoje já... Aqui ainda tá menor, mas do lado de fora já é um dedo. Do lado de dentro já é um dedo. Onde tava menor que isso? Sim, bem menor. Hoje ela já abriu. Aqui tá igual nas casas, do começo ao fim. Sim, sim. Eu, meu esposo e dois filhos. A tua casa alugada? A casa é alugada. E mesmo assim agora vocês ficam com medo. O corpo de bombeiro chegou a vir ver aqui? Ainda não? Eu não estava presente, mas muito provavelmente ele passou por aqui, sim. Medo de interdição também? Demais, demais. Eu tô aqui tremendo, porque eu não sei pra onde que a gente vai também à noite. Como é teu nome mesmo? Carol. Essa é a realidade da Carol também, que mora aqui próximo às casas. Tem mais achadura, Carol, por aqui. Do lado de dentro daí tem mais achadura, segundo a moradora. Mas essa é a situação, então, Nader, aqui em Sarandir, mostrando ao vivo no Cidade Alerta. Vou falar uma coisa, Igor. As calçadas também estão com rachaduras levando as casas no Jardim Rio de Janeiro. Quem tá me contando é a Débora. Ela tá dizendo, Nader, as calçadas aqui estão todas loucas. Já fui na autarquia Águas de Sarandir e eles disseram que não era nada. Banda o Igor passar aqui ou a sua equipe passar aqui amanhã ou hoje ainda pra dar tempo de mostrar pra vocês a situação, o descaso e a falta de comprometimento. E aí tem a cara de pau de dizer que a culpa é do povo. Deixa eu te explicar uma coisa pra vocês. A culpa é do poder público que não fiscaliza. Se há irregularidade, vocês fizeram uma rede e não foi feita a ligação, é uma irregularidade dupla. E por isso cabe a fiscalização município. Mas fala, Igor, por favor. Mostrando essa imagem, ó, hoje não choveu aqui em Sarandir, por exemplo. Olha o barro aqui, ó, bem molhado. Então você percebe que tem água ainda que sai dessa galeria aqui, viu? E olha aqui o buraco que já abriu por aqui. Então aqui tá bem delicado também outro risco pra quem passa por aqui, os pedestres ou alguma criança que vai brincar de bicicleta por aqui, principalmente durante a noite. Então a gente percebe que não é só envolvendo casas, residências, lares e sim também vias públicas. Então a preocupação realmente precisa ser redobrada e essa atenção do poder público precisa ser também mais voltada a estes moradores dessa região porque o problema aqui tá bastante sério. A gente mostrou detalhes, casas que estão tortas por aqui, famílias que estão sendo retiradas da noite pro dia, sem lugar pra ir. São filhos, mães, pais que estão preocupados em busca de uma resposta. E é como você disse, Nader, a gente precisa dessa resposta e por isso a gente mostra informação em tempo real aqui no Cidade Alerta. E é assim que a gente faz, ó, mostrando essa realidade nua e crua aqui pra todos os nossos telespectadores. Nader. Os vereadores do município, hein, pra estar agora lá diante dessa comunidade que agora vai ficar fora de casa entre o Natal e o Ano Novo por causa da... Eu não vou falar. Não vou, Nader. Deixa eu segurar a minha língua, vou aguardar porque a minha produtora, diretora do programa, tá me dizendo aqui que estão mantendo contato com o poder público pra tentar entender. Mas cadê os vereadores do município de Sarandim pra estar agora lutando pra que essas famílias possam voltar pra casa ou para que o município possa relocá-las? Vocês sabem o termo desabrigado e desalojado? Um é levado para um abrigo público, um local onde essas famílias possam ficar abrigadas. O outro vai para a casa de parentes. Quantas dessas famílias que foram obrigadas a deixar as casas têm onde ir? Quantas dessas famílias têm um local ou um abrigo pra ficar no período em que elas foram obrigadas a sair de casa? Elas podem voltar pra casa pra pegar os documentos, as roupas, ou tiveram que sair com a roupa do corpo? Ninguém, bicho, ó. Ano que vem, ano de eleição, acorda, povo de Sarandim. Acorda. É esse tipo de gestão que você quer? Seja no município, através do Poder Executivo ou do Legislativo? É isso que vocês querem? Era pra estar aqui, ó, os vereadores do município lutando pela comunidade. Duvido se estão na cidade. Se tiver, pode ir lá. Vai lá pra dizer, ó, nós vamos cobrar, nós vamos fazer. Vamos lá. A audiência tá bombando hoje. Mas não vai. Sabe o que é que vão fazer? Vão vir aqui na TV falar que nós estamos exagerando contra o Poder Público. Amanhã o Salsicha vai falar. Vão dizer que nós estamos exagerando falando contra o Poder Público. Eles esquecem que a imprensa tem um papel fundamental em cobrar no interesse coletivo. E quando se fala no interesse coletivo, se fala do Poder Público e não das pessoas. O Igor vai continuar lá e você pode continuar mandando a sua mensagem. Teu bairro tá com problema? Amanhã tem balanço geral ao vivo. Salsicha vai estar aqui. E a gente pode ir no teu bairro também. Eu já vi que o pessoal me falou lá do Rio de Janeiro. Manda mensagem, explica certinho o endereço pra nossa equipe ir pra lá. O Igor tem uma informação pra gente. Pode falar, Igor. Estou com a Maria Rodrigues, 76 anos de idade. 75 anos de idade. Ela viu a nossa participação ao vivo no Cidade Alerta, subiu a pé até aqui pra dizer a situação da casa dela, principalmente da água que sai da torneira dela desde ontem. Só barra. Nem tomei banho desde ontem, não tem água nem pra beber. Ou seja, abre o chuveiro? Nem tomo banho, porque tá só lodo. Lá em casa ali, ó, pertinho, ó. Aquele bar ali, ó. Descendo o bar é a minha casa já. Só barro, Sarah? Só vermelho, que nem um lodo. A descarga na pateia, no banheiro, parece sangue. Tem um vermelho. E o meu gel trouxe água pra mim do mercado, pra beber, né? Pra mim, meu cachorro ali. Mas tomar banho que é bom, ó. Meu filho morre tudo longe. É uma situação complicada. É complicada, né? 75 anos de idade, é claro. Perguntei pra ela se ela ligou pra algum órgão público. Ela falou, meu filho, eu nem sei. Quer ver se ligou pra algum órgão público? Não liguei, não sei ligar. Eu tenho celular, mas eu não sei ligar. Já podia ligar com vocês lá na rádio, lá na televisão, eu não consigo. Eu tenho o zap e tudo lá em casa. Você viu a situação? 75 anos de idade, não consegue, não sabe o caminho pra poder resolver o problema. Desde ontem, sem tomar banho, sem tomar água, precisa de comprar água no mercado, porque o que sai é lodo. Oi? Eu comi comida de onda, o almoço sobrou. Nem comida não tem como fazer, só se compra água, né? Só se compra água. Esta, então, é a realidade da nossa equipe em poucos minutos aqui no Jardim Panorama em Sarandir, viu, Nath? E se a gente ficar aqui mais uma hora, eu tenho certeza que vai vir mais moradores com mais reclamações e realidades pra gente mostrar ao vivo, Nath? E eu vou dizer uma coisa, se nós temos um compromisso desse final de ano, é com essas famílias que foram retiradas das casas. Se o Cidade Alerta terminar aqui amanhã, do Balanço Geral, Gonçal, tenho certeza que isso aqui é o papel da imprensa, é mostrar a realidade, o descaso, porque nesse momento um dos telespectadores disse aqui no YouTube, quer ver? Como é que é o nome da telespectadora que falou aqui, ó, estão na praia. Quem é que falou aqui, ó, tá na praia? Nada, eles estão aí na praia. Não estão nem aí pra população. Quem é que botou aqui nada? Eles estão na praia. Ah, Denis, o Denis Ar Oliveira. Nada, eles estão na praia, não estão nem preocupados com a população. Esta é a verdade, concordo com você, é em grau, gênero e número. Estão lixando e andando, pra não dizer outra palavra e não voltar com respeito com você. Não é com o poder público. Porque o poder público tá lixando e andando pra população. Porque o cara só pode voltar pra casa, vou repetir se você não pegou, só depois do ano novo, depois do dia 3, que é quando eles vão avaliar. Você tem noção disso? Aí eu pergunto, quantas dessas famílias, como essa senhora que não tem comida, que não tem água, que recebeu ajuda da assistência social municipal? Foram lá saber se ela tem um abrigo, uma casa pra ir, um local pra ir. Ah, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. São várias as famílias que estão, nesse momento, sendo obrigadas a deixar as suas casas. E tem outros bairros com o mesmo problema em Sarandí. Acorda, Sarandí! Acorda, Sarandí! Meu Deus do céu!